A gente já deixou tudo preparado aqui Primeiro eu vou mostrar pra vocês como se estava com o balsão Olha só Tem que ter com essa câmera mesmo, que é o que eu tenho Aí já dá pra ver bem legal Nossa, aqui você não conseguiu abrir ela? Não, eu nem vou tentar Ah, então não entende Não entende, não Bom, vamos lá Vamos tirar essa daqui? É, deixa eu só falar Que é que bom Deixa ela aí mesmo, gatada, pra evitar de novo Bom, oi Quem entrou agora, a gente vai mostrar aqui Como que a gente está soldando De uma maneira bem simples Bem fácil, nos passo a passo Pra montar essa Ressalização e ficar bem coladinha Não fica uma coisa ruim não Aqui a gente tem Um receptáculo Um receptáculo E eu vou dar uma Eu vou abrir ele um pouquinho É um soquete Pra gente poder ligar aqui É um soquete, Marissa Um soquete E fazer o teste ligando a lâmpada Cuidado com a lâmpada Pra que eu não baleia ela Agora vai ter que mostrar Aqui assim, ó Ó É Onde você vai ligar O que você vai fazer? Eu vou Fazer um teste de continuidade Fazer um teste de continuidade Deixa eu ver se já entra aqui Deixa eu ver se já entra aqui De lado De lado Tem que dobrar a pontinha dela Pra poder entrar Isso, aí Foi fácil Que é o óculos, aí Não Vamos fazer um teste de continuidade Com a lâmpada comum Puxa bem o parafusinho pra cima Pra poder Você tá vendo aí que tá aberto? Tem que abrir ele pra poder passar Olha o direitinho Vê se tá aberto Já tá aberto Já tá aberto Já tá bem tracinho Só não tira ele, né? Não pode mover muita peça Se não ela sair do ponto Isso Tá bem enroladinha a ponta dele Tá Só dou Essa ponta Maria tá tremendo, hein? Tá tremendo, Maria? Precisa tomar uma cachaça? Sim Como é que faz essa parte? Não tá indo, não? Vou Vou tentar com o outro lado E se cair É só soltar, Maria Se tá tirando Eu falei pra você Não pode tirar Se tira ele vai cair fora Tá entrando E outra chavinha Que é um óculos Se você não tá enrolando Não é essa, Ana Maria Usa essa outra aqui Aí solta ela Solta 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 Aí vê lá se abriu o buraquinho Já abriu Aí enfia lá Fiozinho Espera um pouquinho Por isso que eu faço com calma Porque não tem jeito Ó Dá uma dobradinha nele aqui Que tem igual Agora aperta Tem que apertar com uma mão E segurar com a outra Finalmente tá bom assim Já, pai? Tá Enfiou um pouquinho Já passou já Só apertar Finalmente Aperta com o tralho Aí você tá tirando Isso Pousa ela aqui Aí ó Cadê aquele buraquinho? Cadê? Aí tá bom Do outro lado agora Tá bom já, né? Só solta Primeira vez que a Maria Tá fazendo isso gente Nunca mexeu É Dá uma dobradinha Melhor que ele ia entrar direitinho Isso Eu acho que abriu, né? Abriu Espero que essa amarelinha que é melhor A cabecinha que tá atrapalhando A cabecinha que tá atrapalhando Horário Horário ou aperta Anti-horário Solta Só se for porca Porca especial Pra apertar ao contrário Que nem as porcas de ventilador Ela solta ao contrário Apertou um pouquinho já é Bom, tá firme Aí Aí mostra pro pessoal aí Como que tá A gente apertou Colocou aqui, ó Tá vendo? Os danquinhos Onde é o marco? Aí Agora Vamos cortar Agora vamos ligar Ligar para ver se funciona Para ver se funciona, né? Então que tá aqui O senhor Aí Cuidado Presta atenção aqui Olha onde que é o buraco aí Aí Coloque aí Você já demora com a água? Você já Pode quebrar Deve a água Deixa apertar muito Que ela pode quebrar Você vai ligar ainda, né? Tá Eu vou ligar Aê Certo, gente? Oi, Lôzinha Oi, Lôzinha Oi, Lôzinha Oi, Nil Aí Agora Pode deixar lá Para daí, meu irmão Quer tirar, tira Tira que é melhor É, melhor, tira Aí Bom, agora a gente vai pegar esse É teste, né? Bom, nós vamos pegar É teste, é Vamos cortar essas pontas aí E a gente vai cortar Porque essas pontas aqui A gente vai usar aqui Nós vamos Olha aí Tu vê se você tá flaco Aí corta aqui Deixa eu cortar pra você Que é mais fácil Aí Agora Descasca Agora eu vou descascar E sim Fiu Tá? Vamos precisar Descer Mais a pontinha Mais a ponta Mais a ponta Muita ponta Menos 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 Aí Olha isso Aí Aê É muita ponta Muita ponta Muita ponta Menos Ponto Boa tarde Oi Por favor Alguém teria condições De me ajudar Com uma passagem de ônibus Que é uma vergonha É mas eu não tenho não Tá certo Tá osso Valeu Tá osso mesmo Obrigado Obrigado Abre mais Tira mais um pouquinho De ponta Não sei como não tem Vergonha de pedir Esse soprador O cara trouxe Ontem Tá bom Tchau Tchau E aí Elô Vai dar um beijo pro vô não Vai dar um beijão pro vô Nossa Cortei um montão Puxa esse Isso Aí É um batedor ali pra mim pai Esse ninho vai tá pifado né Agora a gente vai Esse ninho vai tá pifado né Porque se ela tiver uma hora que a gente for emendar uma ou outra Dá uma leitinha dentro do que vamos lá em casa Ela não vai ficar muito limpa Ela já tá Tá cortada Já tá no forno Certinho Tá tudo Mas Tem que limpar Tá cortando um negócio Esse aí nunca teve Tá perdido por causa Nós vamos lixar esse outro aqui Olha o que eu vou fazer live Tá Marisa 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 Moisa Marisa Marisa Vai lá aparecer Gente, chegou uma lindona aqui Só dá um tchauzinho Oi, gente A minha sobrinha linda que também tem um canal O canal dela é... Depois eu vou deixar na descrição, tá bom? Eu vou por ser canal na hora Vamos fazer a pontinha dele Pra poder soldar As ponteiras, certo? As ponteiras estão aqui na minha mão Aqui, ó Vou soldar as ponteiras, beleza? Ó Vou fazer o teste de continuidade Pra que vocês possam testar Minha voz não escuta muito bem Tá bom, tá bom Tá bom Faz o outro, vai Marinha, acelera É mesmo que já tá na hora de eu ir Obrigado Obrigado a Matheus GAMPLAY GAMPLAY, né GAMPLAY Obrigado ao Francisco Gamer Tá com nós Obrigado, Deus abençoe Francisco, tamo junto Aí vem com o Ozeias na construção Boa tarde, meus alunos Ozeias com nós Brincadeira, hein? Agora ficou bom, hein? Faz alavanca, mãe Aí você corta de uma vez Ficou um pedacinho, né? Mais Abre mais a ponta Vou cortar mais os pedacinhos Mais pra cá, rapaz Você tem mais pra cá Fazer uma alavanca aqui Fazer uma alavanquinha aqui Acho que é tão difícil Aí, ó Só puxar aqui, ó Mas você tem que segurar aqui Força Aí, força E... Pouca ponta, tá vendo? Faz mais um Faz mais uma ponta Pra você mostrar aí Vai Abre mais a ponta dele Um pedacinho Negócio do Neumar Vender tudo, né? Aí Tá ficando bom, hein? Agora lixa, tá? Vai lá Agora lixa É a primeira vez, gente É a primeira vez que ela faz, certo? Ela nunca pegou nisso, não Tá aprendendo com vocês aí, né? Beleza? Tem que limpar Vai falando, Maria A gente tá lixando aqui o cobre Pra na hora que juntar Ficar mais um foco Juntar bem Linha bem Do outro Tá bom Tá bom Aí É o canal dos mestres É o canal do pai da Maria, certo? 14 canais É a disposição Vamos lá Tá no canto, né? Então, tá no canto É isso que eu estou dizendo Aí, tá lixa aí Esse já lixei Esse já lixei Também? Já lixei Aí agora passa isso? Agora emenda Emenda os dois sil Primeiro Quando vai passar isso? Depois Emenda Faz a trança Um no outro Aí Assim, né? Assim Tá tremendo mais do que Vala Verde? Ó Assim, ó Ó Ó Facinho Facinho, facinho Tá vendo? Aqui minha mão tá suja, né? Aí depois tem que passar mais um Mais uma limpadinha Pra ele poder colar O estânio Estânio, né Marisa? Tem que tá falando aí Que a minha voz ninguém escuta É A gente vai lixar de novo Pra colar um no outro Colar o estânio Soldar Soldar Aqui é soldar Cola é Super bom, né? Ela é tox Isso Volta uma limpadinha Isso é um teste de continuidade Pra testar equipamento Tem que explicar pra eles Pra gente testar Se funciona Ou ainda Beleza Agora põe a pasta Agora a gente vai aplicar um pouco Dessa pasta aqui É o fluxo Que é o fluxo Não é aquele que ele fez É pra poder Ele aderir, né? É o fluxo Pra poder aderir É Um sobe no outro Na sobe Na hora que for soldar É isso aqui que faz derreter É pra poder fluir Pra poder fluir Ele caminhar, né? É por isso que é fluido É fluxo, né? Então A gente estava separado Agora só cuidado que queima Gente, essa aqui é a solda pequenininha Tá aí o stânio Fala que é stânio aí Que a pessoa não sabe Esse aqui é o stânio O stânio O stânio E essa aqui é a solda pequenininha Vou colocar aqui Esse alicate Aí eles não vão ver Aí não vai adiantar muito O que você está fazendo Ah, você vai ter que colocar em cima, né? É Pera aí Põe aqui em cima De um negócio aqui Deixa eu colocar a luvinha Aí vamos lá Pra você Ver certinho aqui Para poder soldar Com fluxo, né? Não esquece O stânio Será que dá pra fazer? Vai O stânio E a sótio Aí, presta atenção aqui Que é Aí Só dá isso aí, Maria Taca a palavra Tá ligado? Aí Isso Está encostando a solda Ah, foi fácil, hein, Maria? Ó, que bom Boleza Dá pra ver, gente? Focinho da parte Que tá com pobre Só do outro agora O pé Tá quente Depois é só isolar Vai deixar esfriar A lembrar Isso aí é pra fazer teste Em aparelhos elétricos, né? Põe um bom calcinho Pra ele poder Com isso aqui Segura Aí Vou pegar esse bem De pertinho aqui Pra mostrar Um, dois, três, dois Pronto 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 Agora explica Segredo O segredo está Na limpeza No fluxo E no ferro bem quentinho Ó Agora vamos passar os isolantes Gente, azeirinho bastante O fluxo É muito gentil Mas ficou assim Perfeitinho Por causa da limpeza E de lixar ele Vamos continuar? Aí Agora isola Agora isola É Só você passar Isolar ele Só Vou tirar Dober ele assim Ó Dober ele Vamos isolar ele Agora Agora ficou assim Coratinho Deixei super grosso Que nem isso Que eu vi Agora Ó A coquinha aqui Ó A coquinha aqui E Nossa A isoladinha E Esse Que eu vi Que eu vi Esse lado de cá Pode ser, né? Qualquer lado Deixa eu ver A declaração Cinco e meia A gente já vai encerrar Coloca essa lança daqui Pra nós testar Onde pode isolar Esse daqui A Michelle tá pra vinha Coloquei a vinha Cinco e meia Obrigado Dá obrigado Pessoal aí, Maria Obrigada Dá o nome da assessora Eles querem que você fale Mas tem que repetir Dez vezes Que eles é que faz A live pra você Obrigado a todo mundo Que veio assistir a live Todo mundo não Você tem que falar os nomes Que tá lá E fazer propaganda deles Obrigada por os É Quem É É O nome dele fazer Vamos ver se for game Como vem Com a ideia Da construção E com o Matheus Dn3 Vamos lá visitar O canal deles Tá bom? Acho que vai ficar Bate-papo aqui ainda Aí Pronto Já isolamos Os dois Agora Vamos ligar Na energia Vamos pôr a lâmpada Né, primeiro Aqui É pra gente fazer o teste Fazer o teste Põe a lâmpada lá Enrosca no lugar Que tá conectado Com cuidado Pra não deixar cair a lâmpada Enrosca direitinho Só tem ela Aí pronto Aí testando Testa Agora pode testar Essa lâmpada aqui Ó O teste de continuidade É É Mas você tá na frente Você jogou Você jogou O corpo todinho Na frente Aí Olha lá Essa nem acende Ela tá funcionando Mas só que ela Não tem força Pra acender Pra acender Né É Vamos testar O capacitor Ó Põe aqui E aqui Pra testar E ele vai fazer o que? Aqui Ficou curtinho Na carcaça Aí vamos testar O culto na carcaça Aí o terminal Na carcaça Terminal Na carcaça Deixa eu pegar Um aqui Que tá ali Deixa eu ver Gente Vou mostrar de novo O que a gente fez A montagem Não tem culto Aqui não tem culto Mas está bom o capacitor Isso que eu já testei Já Então é isso aí Fechou Bom gente A gente vai encerrando Por hoje Os nossos peças Aqui Não dá pra segurar Muita Porque é muito fofo Mas Resumindo Tem mais uma peça Aqui que dá pra testar Também Um gusivo Segura aqui Então Abaixa um pouquinho Certo gente Eu posso testar Qualquer coisa Qualquer coisa Que quiser Pronto A gente fez a ligação Aqui Vamos lá E é Pra gente conseguir Ligar A lâmpada normal No beijamin É o beijamin A peça aqui Pra acender a mãe Abajur Oi A gente pegou Abajur Nós estamos falando Da live agora Liga daqui a pouquinho Ela está aqui comigo Essa ligação Tchau Com essas pontinhas aqui Para a gente Poder fazer o teste Na hora de ligar Outras coisas Beleza A gente vai se despedir Agora E vai demorar um pouquinho Pra eu postar mais vídeos Porque eu estou demorando Pra editar Tá bom? Mas assistam os outros vídeos Que você não assistiu ainda Deixe seu like nele Assista a primeira Ponto do vídeo Depois de deixar o like Pra ver que não Eu tudo removo E bloqueio E os mais Vamos juntos Se inscreva no canal Aqui embaixo E também se inscreva No canal do meu pai E abraço pra todo mundo Marcos Mestre 13 Concerto Tamo junto E pulo no marcão Isso gente Tchau tchau Abraço pra todo mundo